Música Menor sob guarda judicial do titular de plano de saúde deve ser equiparado a filho natural, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado deu provimento ao recurso especial para determinar a inscrição de uma criança sob a guarda da avó em seu plano de saúde, na condição de dependente natural, sem os custos adicionais do dependente inscrito como agregado. Na origem do caso, a criança, representada pela avó, detentora da guarda, acionou a justiça para garantir a inclusão dela no plano de saúde como dependente natural. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul entendeu que a operadora não poderia ser obrigada a oferecer serviços sem a respectiva contrapartida financeira e que não houve violação aos direitos da criança com a negativa. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigui afirmou que a decisão do Tribunal Estadual destoa do entendimento da Corte. Segundo a ministra, a jurisprudência do STJ já se consolidou no sentido de que o menor sob guarda é tido como dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. E o conceito de dependente foi firmado pelo Tribunal sob o rito dos recursos repetitivos, tema 732. Desta forma, a terceira turma reafirmou o entendimento de que o menor sob guarda judicial do titular de um plano de saúde deve ser equiparado a filho natural, impondo-se à operadora a obrigação de inscrevê-lo na condição de dependente natural e não de agregado. Legenda Adriana Zanotto